Olá meus amores, tudo bem com vocês? A gente iniciando mais um vídeo aqui pro canal E a gente tá estourando aqui, né? Assim Eu vou arrumar, tirar aquelas coisas dali, ó Botar ali na área ali Ó, porque aqui eu quero fazer o meu cantinho de trabalho E minha gente, eu fiz selagem, não menina, é botox no meu cabelo Tô pensando em passar a segunda demão, porque não ficou do jeito que eu queria, ó Aí, se eu quiser, eu gravo aqui pra vocês, tá? Consegui arrumar meu celular, finalmente Arrumei meu celular e coloquei capinha, coloquei película, tudo certinho Pra não ter perigo, né? Então é isso, minha gente, hoje eu vou mostrar pra vocês Eu arrumando aqui, organizando tudo certinho aqui no meu estabelecimento E é isso, bora lá pro vídeo Já deixa o seu like, se inscreva no canal, minha gente Ativa o sininho de notificação e bora lá crescer, né, minha gente? Então bora lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau sabe é eu tô comprando as coisinhas de de um ambiente pouquinho né é eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas que eu já contei o marido o que eu já comprei ó colocar vocês aqui comprei 3 e 4 dessas aqui ó 180 a 100 aí comprei duas brocas duas brocas dois tamanhos de presilha essa grandona aqui e essa minha minha gente assim que eu deixei minhas coisas aqui atrás fica as lixas velhas que eu uso só pra limpar as brocas aqui as lixas novas são os meus gels que eu uso aqui atrás fica as lixas velhas que eu uso só pra limpar as brocas aqui as lixas novas são os meus gels que eu uso inclusive esse aqui é maravilhoso esse aqui também esse aqui também só não gosto muito desse aqui aí aqui tem uma decoração ó que é aquela neon decoração tem muito pouca quase nada aí aqui ficou as minhas minhas presilha meu cortador de chips o negócio na minha fonte aí as minhas duas brocas maravilhosas essas brocas aí aqui tem algumas presilha velha e algumas e algumas broquinhas aí aqui tem a minha lixa pessoal que é essa lixa que eu uso só pra mim mesmo eu deixo aqui guardada as minhas chips mas tem bastante ainda não vou comprar tão cedo e agora minha gente eu vou ajeitar ali ó tá vendo vamos lá comigo deixa eu ajeitar aqui vocês pra vocês voltar aqui pro canto aí assim e minha gente olha só que eu ganhei vou deixar ajeitadinha aqui decoração vou comprar uns vasinho assim ó pra ela tá vendo essas mudinhas aqui minha gente ó é todo filhote dela aí os meus algodão vou colocar aqui ó o gel minha caneta e meus lápis que eu uso pra limpação e é isso é assim que ficou lembrando minha gente que esse expositor de esmalte e essa mesa aqui foi meu esposo que fez tá vou deixar tudo no link aqui na descrição os vídeos que ele fez esses dois aqui vocês seguem lá ele olha como que é linda essa mesinha minha gente deixa eu terminar de arrumar que eu faço um tour bem lindinho para vocês tá então vamos logo lá se não não dá tempo e aí e e aí e 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 a minha gente como que é foi feita minha mesinha e se quero material de um berço tá e ele não ia usar mais ele reaproveitou e fez e essas gavetinha eu achei é de uma máquina velha que jogaram aqui na rua de casa aí eu só reaproveitei as gavetas mesmo aí ele fez assim aí quando tiver tudo prontinho aqui montadinho eu volto aqui só para finalizar para vocês tá então minha gente ó então minha gente ó meu cantinho ficou aqui assim ó aqui vai ser minhas rosinhas que eu vou plantar ó minha plantinha que é o alco paciente que eu vou ter que colocar mais esse aqui vai para ali ó para mim colocar os adesivos para ficar apostos minha garrafa de água que eu sempre deixo aqui do lado aí a minha mesinha de colocar a coisa de cliente essas coisas eu vou forrar ela toda com papel com papel contact se eu não me engano e ficou assim minha gente ó aqui ficou minhas coisinha tem outro desse expositor de esmalte que eu vou colocar aqui aí aqui minha mesinha ó ó aqui embaixo ficou meu motor o apoiador da caneta e minha cabine e aqui ficou minhas coisinhas ó ficou tudo muito arrumadinho ui tá caindo minha caneta gente eu uso essa caneta aqui para demarcar a mão porque a unha tá muito grossa ó aí ficou meu baú ali o meu jaleco tá ali que eu tenho que lavar ali coisa para jogar fora eu vou pintar essa cadeira mas isso vai ser para o próximo vídeo por enquanto vai ficar assim e é isso minha gente então minha gente o vídeo de hoje vai ficando por aqui tá queria muito compartilhar esse cantinho com vocês meu outro salão tive que desmontar todo tive que quebrar todo aquele trabalho que meu marido teve para poder a gente recomeçar outra outra história né aí eu vou mostrar para vocês também antes a minha placa que eu já caguei ela aqui ó ficou assim do ar guarino na design aqui os preços e o serviço que eu ofereço então é isso meus amores espero muito que vocês tenham gostado compartilhe deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho de notificação e estou muito ansiosa para bater os 900 inscritos então é isso minha gente beijo e até o próximo vídeo até o próximo vídeo